Hoje a nossa missão é destruir o Shin Sonic gigante com essa língua tenebrosa e todos os seus amigos monstruosos Esse de três cabeças que gospe fogo, esse giratório e o último que é o mais perigoso O que tem a cara de aranha, vários olhos e ainda fez isso comigo Ele é um monstro Bom, e pra isso nós só podemos utilizar carros Vamos começar com o carro da polícia Quem confia no carro da polícia digita Porque o carro da polícia já foi destruído Bora pro próximo, esse daqui é muito menor E com esse aqui a gente vai conseguir passar Se você confia já comenta, eu confio Deixa o like no vídeo Ai não, para de atacar monstro E se inscreve aí pra não perder nada O carro ainda tá andando Essa é uma boa, vamos lá Ah não, o carro acabou caindo na água galera Agora ele vai ver Eu pego um caminhão de combustível aqui E nós vamos explodir esse Shin Sonic tenebroso Porque a nossa missão é destruir todos eles Será que a gente vai conseguir? Bom, eu espero que sim Agora vamos pra esse carrinho Com esse daqui a gente consegue passar Ele é um carro off-road Ele vai passar por essa língua facilmente Já passou, agora é só saltar aqui Eita! Essas mãos pegaram a gente Ah não Bom, caminhão dos... Esse aqui é dos militares É, o caminhão verdinho é dos militares Pegamos o caminhão dos militares E vamos passar acelerado Sai daqui língua Bom, ele não jogou a língua Agora é só passar por essas mãos Eu já desacelerei Eita! Ah, eu não acredito Bom, carrinho do cachorro quente Ninguém destrói um carro de cachorro quente Todo mundo gosta de cachorro quente Se você gosta, comenta Eu gosto Passamos Boa! Agora é só passar por esse outro monstro Deu bom demais Agora só tem o giratório É só passar por esse aqui e atacar o aranha Vai, 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 vai O giratório nos pegou Nossa! O aranha nos jogou pra longe Agora sim Uma máquina Essa máquina Ela é muito mais resistente Do que qualquer outro veículo Que a gente utilizou E por isso A gente vai conseguir chegar até ele Com ela Até usei um pouco de nitro aqui Sai pra lá Vocês viram Ele tentou atingir com a língua Não conseguiu Agora é só passar por esse De três cabeças Não! O de três cabeças Jogou fogo na gente Outra máquina A gente não vai desistir não A gente não desiste Bom Vamos lá Já aceleramos com a máquina Eu não acredito que ele fez isso Volta a máquina Volta, volta Não, 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 não A máquina ficou presa Agora Esse ônibus escolar Super divertido Você gostaria de andar Num ônibus escolar desses? Comenta aí Aqui ó Passamos pelo primeiro Já vamos aqui pro segundo desafio Vamos passar pelo terceiro Rapidamente Sai pra lá Não Ele amassou o nosso ônibus Para com isso, cara O meu ônibus Já era Agora Nossa Essa máquina aqui Não tem como ele Ele parar, né? Essa máquina aqui Ela é muito gigantesca Quem não deixou o like ainda Deixa o like E comenta aí Eu confio Pra nos ajudar a vencer essa missão Nós precisamos vencer todos eles Só tenho que pensar Qual monstro eu vou atacar Com essa máquina Sai pra lá Esse aqui primeiro Não nos atacou Será que a gente joga a máquina No segundo aqui? Eita Ele tentou nos derrubar Com as mãos ali Mas não conseguiu E agora o negócio vai ser doido Vai ser em você mesmo Seu monstro Toma essa Ele jogou fogo na gente Mas nós conseguimos atingir ele um pouquinho E deu bom Agora Um super caminhão Com duas caçambas Um caminhão gigantesco Agora você vai ver Já vamos de destruição nele aqui Toma essa Seu monstro Se a gente derrubar as pernas dele Seria ótimo Olha essa máquina giratória Então Essa daqui É braba demais E olha só Ixi Como é que a gente vai passar aqui Ixi Já quebrou uma máquina Ainda não quebrou uma máquina Mas quebrou uma parte de cima Será que a gente consegue quebrar o braço do monstro Toma Ai Não quebrou totalmente Boa A máquina conseguiu passar aqui Já estamos atingindo ele Vamos seguir em frente Destruindo tudo Tem que cuidar com o giratório ali em frente Eita Perdemos o negócio de girar a máquina aqui Perdemos Um pedaço da máquina Está tudo sob controle Boa Destruímos ele E agora vamos para o último Que é essa aranha gigante Toma essa Destruímos alguns dentes E um braço dela Boa Funcionou Vocês comentaram com o fio Quase que o braço caiu em cima de mim Foram dois braços eu acho Carrinho azul aqui Nossa esse aqui é super veloz Não tem como atingir esse carro Ele é muito rápido Ah não Ah não carro Não não Você era super rápido carro Vixe Vamos pegar o caminhãozinho Amarelo aqui com seis rodas O negócio é doido Sai para lá seu monstro Boa Destruímos a língua dele Isso aqui foi bom demais Eita Sai para lá Para de dar tapão Quebramos a mão dele Perfeito Agora é só acertar Não 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 Ah ele usou o poder de aranha dele De todos aqueles olhos E me jogou para longe Ônibus escolar Off road Esse é o ônibus mais legal Que você vai ver Esse ônibus aqui É realmente sinistro Quebramos um pouco mais Da língua do monstro Qual será que a gente ataca Com esse ônibus Vamos atacar o aranha mesmo Rapidamente Lá vai ele Eita Já bateu palminha ali Bateu palminha Vai 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 Não Ele quebrou o ônibus escolar Como ele teve essa coragem Nossa Isso aqui a gente consegue jogar mísseis Olha Olha só Já choguei uma rajada de mísseis O negócio foi doido Já destruímos um pouco ele Uou Vamos causar a destruição tenebrosa aqui Boa Destruindo tudo Isso aqui tá insano Toma essa Seus monstros A gente tá conseguindo Porque eles Meio que Eita Não Eles tinham parado de atacar Mas ele ainda Cuspia fogo Caminhão de combustível Agora a explosão Vai ser É tenebrosa O negócio Vai ser doido Só temos que cuidar Pra não explodir Esse caminhão de combustível Antes da hora Aham Véi Deu errado Uou O carro do Bob Esponja Gigantesco E eu fico ali embaixo do Bob Esponja Eu fico ali embaixo do carro do Bob Esponja Lá vamos nós O carro do Bob Esponja vai conseguir Vai 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 Toma essa Ixi O monstro é forte hein Agora eu quero ver ele aguentar essa máquina aqui Vamos ver qual desses monstros que vai aguentar essa máquina aqui Que ela sim é tenebrosa Já toma essa então Só pra ficar esperto Quebramos as pernas dele Será que ele caiu? Eu espero que sim Não caiu ainda Ixi Ele tá sem pernas e não caiu Ih Tem alguma coisa de errado aí hein Ele deveria ter caído Ele tá flutuando ali Ele deve tá se segurando na ponte com a mão Sai daqui seu monstro Não atacou Não atacou Boa Não Boa Quebramos a mão dele com o ônibus A mão dele já tá fraca de tanto bater na gente Agora é só atingir esse aranha aqui Se a gente destruir os olhos dele Eu acho que ele não tem mais aquele ataque mais poderoso de todos O ônibus não teve velocidade suficiente Mas a gente quebrou um pouco da boca dele Agora vamos pra esse sorrisão aqui E eu quero todo mundo dando risada aí nos comentários Em homenagem a esse daqui Que é o carro do sorriso que não deu certo O carro do sorriso Infelizmente caiu Mas não tem problema A gente ainda tem muitos veículos E se você ainda não desistiu E tá aqui comigo Comenta Eu tô aqui Maurício Só pra eu saber que você não me abandonou No meio do vídeo Tá E deixa o like aí Já se inscreve Toma essa mão A gente vai destruir essas mãos É agora que a gente quebra essas mãos Ixi Não conseguimos quebrar as mãos não Uou Esse super carro aqui Se alguém sabe o nome desse carro Já comenta aí Porque eu não lembro o nome dele Mas se você souber Já comenta Toma essa Agora a gente parou as mãos E vamos atingir lá O monstro tenebroso do final Agora ele tá lascado Agora você tá lascado amigão Uou Esse carro aqui Ele nem conseguiu atingir com os poderes dele Agora vamos pegar o caminhão aqui Cheio de combustível Pra explodir tudo O negócio vai ser doido É agora que você cai amigão É o super caminhão de combustível Que vai te explodir Deu certo? Não caiu ainda Vamos pegar outra máquina E vamos tentar causar a destruição mais destruidora De todas Vai, 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 vai Maquinazinha, você consegue Eu confio em você Ataca esse aqui na esquerda Vamos atacar esse ou o último? Aí, ó Esse aí Toma, toma essa Então Boa Destruímos uma boa parte dele O Marquinhos gigante Esse aqui é o brabo dos brabo Vai lá, Marquinhos gigante Você consegue, cara Você consegue Causando todas as destruições possíveis Com o Marquinhos gigante Toma Eita Eita Para de jogar fogo Para de jogar Não Boa O Marquinhos ainda deu uma destruída nele Uou O Thomas do Trem Ah, não Esse aí é o Xochô Charles Esse aí é o Xochô Charles Eu tinha esquecido Eu já joguei esse jogo Mas eu tinha esquecido Enfim Vamos acelerar Que o Xochô Charles Vai te pegar Olê, olê, olá Vamos lá, Xochô Charles Destrói tudo Tá levando o carro do Sonic Por quê? Não Não, não, não Ah, aí o Xochô Charles Caiu antes de chegar Ele caiu sozinho Ônibus escolar Esse aqui ninguém vai atacar Vai lá, ônibus Você consegue, amigão Você consegue Será que tem algum aluno Dentro do ônibus Eu acho que não Lá vamos nós Desviando de tudo Vamos passar por essas mãos Aqui facilmente Não acredito Eu não acredito Passa ônibus Vai ônibus Você consegue Você consegue Não deixa as mãos te pegar Não Ah, não Vai ônibus Você ainda consegue Eu sei que você Eu acho que agora Ele não consegue mais não Bom Olha só Relâmpago Marquinhos O brabo Super gigante O carro do Marquinhos Vamos ver Aonde que a gente vai atacar A gente tem que pegar ele de surpresa Então Boa Aí ó Vamos esperar a luva passar A luva passou A gente pegou E atacou ele Toma essa Seu monstro Boa Destruímos uma boa parte dele O martelo do Thor O martelo do Thor A marreta do Thor Ixi O Thor não tá pra brincadeira Jogou todos os outros carros Pra longe Causando a maior destruição De todas E quem será que a gente vai atacar Vamos ver hein A gente tem que pegar eles de surpresa Vamos no poderoso chefão lá O poderoso chefão já era agora Vamos destruir ele Ô maestra Não Vamos dar a marreta do Thor E atacar ele Agora Vamos aí ó Pro vaso gigante Eu quero Quem sabe o nome desse personagem aqui Eu sei mas eu não vou falar Eu quero que você comente Pra eu saber que você assistiu o vídeo Até o final Comenta aí Começa com o Skibd Comenta aí Qual que é o outro nome dele Toma essa Seu monstro Toma Vai Ixi O monstro não destrói Ah Derrubamos o braço dele Vai vai Skibd Você consegue cara Ixi Caiu na água Eita O que que tá acontecendo Tá caindo Galera Esse aqui Ixi Tão caindo eles Boa Eu acho que a gente Acabou derrubando dois deles Mas tem um problema Tem o chefão lá Será que a gente vai derrubar o chefão Que doideira é essa Ó esse aí tá caindo Tá caindo A gente destruiu ele Com esse daí a gente conseguiu destruir ele O outro tava meio pendurado Ainda meio que caindo Esse aí caiu Mas o chefão Infelizmente nos derrotou Tchau Obrigado.